Você conhece a lei do ex? Pois é, o Cuiabá, próximo adversário do Botafogo na Copa do Brasil, que já conta com Elvis em seu elenco, contratou mais um ex-jogador que deve estar em campo na partida da semana que vem, quando se enfrentarão pela Copa do Brasil na quarta-feira, dia 27, às 9h30 da noite, na verdade terça-feira, desculpa, no estádio Newton Santos. Esse vai ser o assunto aqui do nosso vídeo de hoje, mas antes da gente começar, não se esquece, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reservo Negra de hoje. Meu nome é Pedro Barbosa e bora pro vídeo. O Cuiabá anunciou nessa semana a contratação do meio campo Diego Jardel. Você lembra do Diego Jardel? Jogou no Botafogo lá em 2015, até o final do ano de 2016. Não teve uma passagem muito destacada pelo Botafogo, pelo contrário, ele alternou entre alguns jogos em que foi criticado como titular, mas a maioria dos seus jogos foi como reserva, nunca teve grande espaço na equipe, na época comandada pelo René Simões, e depois que ele saiu do Botafogo, foi pro mundo árabe, foi lá pros Emirados Árabes, e voltou agora, retornou para o Cuiabá, e estará em campo, provavelmente, pelo menos no banco de reservas, na partida da próxima quarta-feira. Ele já treina lá com o grupo lá do Mato Grosso, e aguarda apenas seu nome aparecer no beat da CBF, ele ser regularizado para poder ser relacionado para as partidas, mas como ainda faltam oito dias para esse jogo, acredita-se que nesse dia, nesse jogo, ele estará disponível para estar pelo menos no banco. O Cuiabá é esse, que já conta com um jogador do Botafogo em seu elenco. O camisa 10 do Cuiabá também estava no elenco do Botafogo em 2015, e inclusive jogou com o Diego Jardel, é o Elvis, você lembra do Elvis? Jogou aqui na Série B de 2015, e ele é o camisa 10 do Cuiabá, então vem aí o time do Mato Grosso enfrentar o Botafogo na Copa do Brasil, com dois ex-jogadores do Botafogo. Você acredita na E2? Deixe aí no comentário, e já se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, e compartilhe esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, passa na nossa loja lá no Reserva Negra, o link está aqui na descrição, e também segue a gente nas nossas redes sociais, é Reserva Negra em todas as redes, além de acessar o nosso site, reservvenegra.com.br. É isso, rapaziada, até o nosso próximo vídeo, valeu!